Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre, seja louvado. Amado irmão, amada irmã, nós estamos reunidos para meditar as dores de Nossa Senhora. Durante toda a semana nós estamos meditando e hoje meditaremos a Sexta Dor de Maria. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos chamar Nossa Senhora para estar conosco? Ó Maria concebidas em pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Que as dores de Maria nos ensinem a carregar as nossas dores e sermos como ela, silenciosos, obedientes e termos intimidade com Deus. Sexta Dor de Nossa Senhora, uma lança atravessa o coração de Jesus. Com a alma imensa na mais profunda dor, Maria viu transpassar o coração de seu filho sem poder dizer uma palavra. Derramou muitas lágrimas. Só Deus pôde compreender o martírio desta hora na alma e no coração. Depois depositaram Jesus em seus braços, morto e chagado, parecendo mais um leproso do que aquele adorável e encantador menino que tantas vezes apertara em seu coração. Se Maria tanto sofreu, não será ela capaz de compreender os nossos sofrimentos? Por que então não recorramos na Maria com mais confiança? Ela tem tanto valor diante do Altíssimo? Por muito ter sofrido aos pés da cruz, muito lhe foi dado. Se não tivesse sofrido tanto, não teria recebido os tesouros do paraíso em suas mãos. A dor de ver transpassar o coração de Jesus com a lança, conferiu a Maria o poder de introduzir em seu amável coração a todos aqueles que a ele recorrerem. Corramos todos a Maria, porque ela pode nos colocar dentro do coração Santíssimo de Jesus crucificado, morada de amor e de eterna felicidade. O sofrimento é sempre um bem para a alma. Regozijemos-nos, pois com Maria, que foi a segunda mártir do Calvário, nós aprendamos a estar em pé aos pés da cruz. Sua alma e seu coração participaram dos suplícios do Salvador, conforme a vontade do Altíssimo, para reparar o pecado da primeira mulher. Jesus foi o novo Adão e Maria nova Eva, livrando assim a humanidade do cativeiro no qual se achava presa. Para correspondermos, porém, a tanto amor, sejamos muito confiantes em Maria, não nos afligindo nas contrariedades da vida. Ao contrário, confiemos todos os nossos receios e dores a ela, que saberá dar em abundância os tesouros do coração de Jesus. Não nos esqueçamos de meditar essa imensa dor, quando nossa cruz estiver pesada. Nela encontraremos força para sofrer por amor a Jesus, que sofreu na cruz a mais infame das mortes. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Nossa Senhora das dores, rogai por nós, nossa Senhora das dores, rogai por nós, nossa Senhora das dores, intercedei por nós. Confiantes, que Maria nos ajuda. Acalmemos o nosso coração em meio às tribulações. Ali com Jesus nos braços, Maria, sofreu a mais profunda dor no coração. E ela conhece o nosso coração quando nós também passamos por grandes dores. Confiemos na intercessão de Maria. Hoje, nós meditamos a sexta dor de Nossa Senhora. Que é a lança que atravessava o coração de Jesus e a espada de dor no coração de Maria. Amanhã, nós meditaremos a sétima dor. Esse é o projeto Evangelizar Nossa Missão. Rezando com você durante esta semana, as sete dores de Maria. Deus, nos abençoe pela intercessão de Nossa Senhora das dores. Evangelizar Nossa Missão.